O Rio de Janeiro tem um chamado da repórter Clara Nery, tem operação hoje no Rio, pra você ficar informado, informada aqui no Jornal Gente. Fala, Clara, bom dia pra você. Bom dia, Pedro, bom dia a todos. A gente fala direto aqui, inclusive, da sede do Barra Presente, nas zonais do Rio, acompanhando desde cedo, começou por volta de duas horas da manhã, essa grande operação das forças de segurança do Estado aqui do Rio de Janeiro, em dez comunidades, como, por exemplo, Cidade de Deus, Musema, Rio das Pedras, são consideradas aí o berço também da milícia, por exemplo, Rio das Pedras, mas também em outros quatro bairros aqui da zona oeste, Barra, Recreio, Jacarepaguá. O objetivo dessa operação, em conjunto com as forças de segurança, é coibir, então, a disputa territorial entre tráfico e milícia, entre criminosos, principalmente na zona oeste, que a gente vem falando muito de confrontos armados, os moradores no meio ali do fogo cruzado, mas também com o objetivo de cumprir mandados de prisão em aberto, novos mandados de prisão, coibir também lavagem de dinheiro e fiscalizar também comércios, lugares e estabelecimentos que estão de forma irregular e restabelecer serviços básicos. Por isso, Light também acompanha a operação aqui hoje, até o momento, o balanço parcial, porque vai servir também como uma forma de ocupação por tempo indeterminado dos policiais, mais de 2 mil policiais empenhados nessa operação, nessas comunidades, mas até o momento já tem três pessoas presas, um carro aí com criminosos que teria furado, então, esse esquema policial da linha amarela, uma das principais vias expressas, foi encontrado, os criminosos conseguiram fugir, mas três granadas foram encontradas dentro desse carro, uma fábrica de gelo clandestino também já foi fechada, muito material apreendido. Há pouco tempo acabou uma coletiva aqui com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que informou e comentou sobre o vazamento dessa operação no dia anterior, principalmente nas redes sociais, que tivemos alguns registros. Ele informou, então, que os servidores, os policiais, possíveis pessoas envolvidas nesse vazamento serão punidas, eles vão abrir, então, o procedimento interno para investigar, a gente segue acompanhando essa operação daqui de perto, Pedro. Obrigado a Clara Nery acompanhando essa operação, trazendo as informações para nós. Guilherme Macalossi, é o seguinte, a polícia lá no Rio de Janeiro tem dificuldade para realizar operações por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que exige muitos requisitos, além daqueles que estão na nossa Constituição, que estão na nossa legislação, para que se possa, por exemplo, fazer busca e apreensão, prender criminosos que estejam foragidos aí da Justiça. Hoje, os patamares de exigência para a polícia, para o Ministério Público do Rio, eles são muito mais elevados por conta dessa decisão do ministro Fachin, que acabou sendo aprovada por todos os seus pares do Supremo Tribunal Federal. E aí você ultrapassa esses obstáculos, consegue montar uma operação e tem o vazamento da operação um dia antes? Ou seja, está cada vez mais difícil combater a criminalidade no Rio de Janeiro, Macalossi? Pois é, o Rio de Janeiro vive um drama. Por exemplo, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo a diminuição consistente dos indicadores de violências. Chegou até, durante o período das enchentes, temer para que a situação permanecesse nessa linha de alguns anos, de redução dos índices de criminalidade, por conta até do caos social que se impôs. Mas os números mais recentes provam que houve o mantenimento desses indicadores. E há uma sensação, não estou dizendo que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre nas Mil Maravilhas, mas há uma sensação de segurança maior do que em outros locais. O Rio de Janeiro tem, digamos, uma condição sui generis. Quer dizer, tem áreas que são de domínio do crime organizado. E o Estado não consegue reivindicar essas zonas urbanas. Houve a burocratização das operações da polícia. Em parte, essa decisão, ela nasce a partir do temor do Supremo Tribunal Federal do excesso de violência em algumas das operações que ocorreram. Isso também tem base histórica. Mas não me parece que a correção tenha sido da melhor forma. Porque, na medida em que você cria obstáculos para que as forças de segurança atuem em áreas conflagradas ou sob domínio de organizações criminosas, notadamente o tráfico de drogas e as milícias que se popularizaram no Rio de Janeiro, você fortifica a posição delas dentro da estrutura urbana, criando o verdadeiro Estado paralelo, que é o que acontece em zonas inteiras do Rio de Janeiro. E aí a gente pergunta, né? Dormiu bem a excelência, que certamente está longe dessa questão toda da violência do Rio de Janeiro, enquanto a população lá clama por uma presença mais forte dos policiais para combater o crime. São oito minutos.